Eu não quero me enganar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar no trem Lusana Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusões Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusões Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar